Estamos aqui na comunidade Mundo Novo Mundo Novo Flores, né? Tá lá, né? Nós viemos aqui ver uma situação Os moradores pediram aqui pra que a gente viesse olhar de perto Os cachorros aqui estão... E aqui é uma área de risco, né? Se não fosse as árvores Mas a Prefeitura tem que dar uma atenção pra vocês aqui É necessário, né? Essa escada foi vocês que fizeram aqui? Não teve atuação da Prefeitura aqui? É Se nós não limpar aqui, se nós não limpar aqui, ó Toma conta Só que quem entra nessa rua aqui, é assim, rapazes aqui, ó Nós vamos pedir essa atuação, essa ação da Prefeitura aqui É o nosso dever estar aqui, tá? É a nossa obrigação Estar aqui com os moradores, olhando de pé Aqui tem uma rua bem ali, ó Seu Beto ali, ó Abre o final da rua Só que a rua não vem até aqui, viu? A gente tá ali pra cá, assim, ó Isso aqui já foi o meu tio que fez aqui, ó Morreu, mas não conseguiu trazer o carro dele pra cá Aqui, aqui normalmente é uma rua É uma rua É uma rua Era pra ser uma rua, né? Mas não tem rua Era pra ser uma rua, né? Isso aqui já foi o meu tio que fez aí Ele morreu, mas não conseguiu trazer o carro dele pra cá Morreu de cirrose aí, velho Aí, aqui é a rua Era pra ter, pelo menos, ajeitar até ali, assim, ó Ajeitar um pouquinho do vento Ajeitar, faltava tudo É, mas a Manaus Energia veio botar o poste, né? Veio botar o poste Veio botar a água da Amazônia aí, ó Vim botar a água E essa é a galeria? Aqui, ó Ah, esse é o buraco, né? É, esse aqui é o buraco Até lá embaixo, né? Pra hoje tem muita gente lá embaixo, né? Olha, a gente é embaixo mesmo, aí Aqui, ó Aqui é porque tá tudo sujo aqui Mas a minha tia, uma vez, depois aqui Aqui é uma cratera, né? Uma cratera Que criou com... Aqui era a escada Aqui era a escada que subia Aí, com o tempo aqui, ó Foi fazendo essa cratera aqui, ó Por causa que a água... O problema vem lá de cima lá já O problema vem lá de cima já Não tem a galera lá Não tem um esgoto Não tem um boeiro, não tem nada Aí a água escorre pra cá E vai pra onde fica nós aqui É, nós estamos ao vivo A prefeitura de Manaus Agora não pode dizer que não sabe disso E as famílias estão lá embaixo É, tem lá embaixo, lá embaixo Dá pra ver lá embaixo, dá? Dá pra ver lá embaixo Então vamos lá Vamos lá que o nosso dever tá aqui Caiu uma vez também Eu falei com o cara que é um ex-policial O policial aqui Ah, o muro caiu, né? Ele caiu aqui Quase mata o pessoal aqui É, mas aqui é porque Porque a água deu, né? O barranco cedeu, né? Não, é água que cedeu Mas aí, tô aqui por uma coisa Também, você chamou a defesa civil Que não veio ninguém aqui Não veio ninguém da defesa civil aqui? Não veio ninguém aqui, ninguém Defesa civil Defesa civil aqui, ó Se faltar, sai o muro Tá pra rachar dentro A defesa civil precisa ter uma atuação, né? Aqui, tudo é nós que faz isso aqui Entendeu? Tudo é morador aqui Isso aqui são... A água chegou, né? A água chegou, mas não... Nem o saneamento básico não chega, não É, aqui a situação é de... De total abandono, né? É É, gente Manaus 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 É, mas aí É, mas o problema O problema maior do buraco É dessa acessibilidade aqui, né? A prefeitura de Manaus tem engenharia A prefeitura de Manaus tem Tem a... Tem a... Quantas famílias são aqui? Tem mais de... Tem mais de nós 200 famílias aqui 200 famílias? Vai pra lá, né? 200 famílias, é? Ah, aqui que é a área de risco, né? E essas casas estão tudo aqui Perigando a... A cair, né? Mas aqui, né? Aqui, ó Aqui é onde que tá Cando aqui o negócio aqui, ó Aqui, ó Aqui é a área de dentro lá, ó Vem por aqui Aqui, ó Tem que ficar desbarrantando aqui, ó Aqui, ó Aqui as dúvidas aqui, ó Aqui, ó Tá subindo aqui a... A casa aqui, ó É muito fundo Isso aqui tem... Tem mais de 5 metros Tem mais de 5 metros de profundidade aqui Olha aqui De fundura, né? É Aqui embaixo, até aquela casa ali Isso aqui tudo é um... Tudo é um buraco Tudo é um buraco Pra cair de lá, ó Aqui é a carreira aqui, ó Descendo aqui, tudinho aqui É, isso aqui é muito... Tá muito grave isso aqui Muito perigoso, viu? Aí... Muito perigoso Aí cada dia que se passa Chuva, chuva Aí a gente fica... Vendo a hora que cair Daqui a pouco começa a casa aqui, ó Mais de barrancão Porque isso aqui, ó Essa aqui era... Era uma escada que subia aqui, pessoal E tentava descer aqui Era uma escada que tinha aqui Era uma escada aqui Era uma escada aqui Que subia Se a prefeitura... E essa água lá embaixo Passa o igarapé, não? Tem o igarapé lá embaixo, lá Aquela... Tem o igarapé lá embaixo Lá embaixo, lá Pois é, se tivesse feito um trabalho de prevenção Pois é, tudinho Fizeram lá embaixo, lá onde... Mas não continuaram pra cá até ali, entendeu? Fizeram o hip-hap Tipo o hip-hap Ah, aliá, ó Lá onde tem aquelas escadas, lá, ó É que nem aqui, uma escada Lá ajeitaram, lá tem boeira, tudinho lá Aqui lá é uma rua, né? E aqui não ajeitaram, entendeu? É, nós vamos levar essa situação Aí aqui, ó A conhecimento da prefeitura Esse ali tem o igarapé Que vara lá naquela torrua ali Não, pois é Porque... Qual era a ideia? Era meter a tubulação Até o igarapé É, um hip-hap aqui, tudinho E pra descer até o igarapé De lá metiam os esgotos, né? Porque a prefeitura não tem como descer Eu não tenho como Porque eu não tenho dinheiro Não, e vocês não tem nem condições disso Isso aqui é obrigação da prefeitura Isso aqui é uma área de risco Ou então Indeniza as famílias E indeniza famílias com valor Com valor decente E tira você dessa área aqui Essa área aqui tá muito perigosa Muito perigosa mesmo E... E já veio dinheiro Tem dinheiro federal A prefeitura tem dinheiro pra fazer isso Na época eu falei com ele e tal Falei pra ele que ia cair Ele não deu nenhum jeito Quando caiu quase mata a gente ali Quase mata as pessoas aí, pô Desabou a casa ali Não, não, fica tranquilo Fica tranquilo, não dá pra cair não É gente, eu tô aqui Mas é meu dever Meu dever tá aqui, tá? Que não é nenhum favor não É meu dever Estamos aqui na comunidade Mundo Novo Num pedaço que fica... Flores, né? Já é parque por parque da Dalangeiras Não, não era pra tá mesmo não Então a nossa... Nossa vinda aqui é pra realmente Olhar de perto como tá a situação dessas famílias São mais de 200 famílias aqui E tem uma área de risco aqui que tá mais ou menos É... Quatro metros, cinco metros Num barranco Qualquer hora pode desabar com uma chuva forte E aí nós vamos perder vidas Vou levar essa situação pra prefeitura Prefeitura pode Pode vir fazer Mandar um engenheiro Porque tem uma galeria, né? É É que era pra ser uma galeria dessas coisas, né? Mas não tem Aí tem outra coisa Eu vou chamar a reportagem Olha esse muro aqui Aquela parte já caiu Essa aqui, ó Tá tudo rachado aqui, ó Não sei o jeito, mas tá pra cair, ó Olha Rachando aqui Isso aqui Quando começar muita chuva, muita chuva Vai ceder pra cá Vai ceder pra cá E aqui passa criança pra ir pro colégio Pra meu filho Aqui mora a minha tia Ali mora a tua vizinha Entendeu? Então tudo isso aqui É Manaus é... Manaus É... Desde quando a gente Nós nos entendemos Pô, gente Manaus é cercada por esse tipo de De trajetos Não, de... De locais, né? De área de risco O prefeito, quando foi se candidatar Ele sabia disso Isso aqui é a Seminf Tem que mandar um engenheiro aqui Verificar o que pode ser feito Aqui, aqui é o arroz Vamos ter alífero no arroz ali, por favor Aqui, ó Aqui era pra ser o arroz Vamos ter alífero no arroz Aqui, ó O rapaz aqui não tem que fazer um... Pegar cinco milhas de tijolo E fazer aqui pra... Pra poder vir a rua aqui, ó Até que... Pelo menos até aqui E não fazia tipo assim Como fosse um... Um baldão, né? Um baldão tudo aqui, ó Se fosse no principal Num bairro mais rico Ele fazia, ó Entendeu? Ele fazia A casa fazendo a casa no meio da rua Entendeu? Ele fazia aqui, ó Se fosse pra fazer No onde a gente morava O pessoal rico Ó, chegou água aqui Tem água pra todo mundo Entendeu? Aqui, mas... Mas cadê? A infraestrutura? Não tem A rua vem só até ali, ó Isso aqui já foi o meu tio que fez, ó Morreu e não conseguiu trazer o carro dele até ali Ele trabalhava com café da manhã E não conseguiu levar nada Entendeu? Nenhum carro dele chegou até lá Por quê? Porque eu tenho aqui, ó Não tem como descer nada A rua vem só aqui, a rua Olha só E quem veio capinar aqui, hein É o senhor que tá capinando aqui, roçando Aí liga a roçadeira aí, vai ver A prefeitura... Ah, aqui não vem, não Não vem, não Roçou aqui alguma vez a prefeitura? Não, não vem Nunca limpou aqui a prefeitura Nunca vem, quer cobrar o... O imposto aí O imposto cobra tudo Cobra água, cobra energia E nada faz aqui por nós, entendeu? Nada Era pra chegar e vir e fazer... Amigo, ainda existem várias áreas da cidade abandonadas, sim E o nosso papel é vir, tá? Nosso papel... É vir aqui olhar de perto e levar essas demandas... Pra secretarias E vocês botam lixo... Lixo aqui nessa lixeira Quem fez essa lixeira aí? Olha que bacana Você sabia que a prefeitura de Manaus não tem esse tipo de produto? Tem não A própria prefeitura podia fazer isso aqui, olha aí Que bacana, os moradores Levanta aí pra eu filmar aqui Os moradores fizeram aqui, ó Pra condicionar o lixo Foi o vizinho que fez Foi o vizinho que fez aqui Quem teve ideia, o rapaz que tá ali que também me soltou tudo isso aqui Olha aí, que ideia legal A prefeitura não tem Tem vários locais Deixa eu te falar uma coisa pra vocês aqui Só pra entender A gente vê, às vezes Eu vi aqui uma Uma situação do prefeito de Manaus falando Que tá recolhendo lixo Porque a população Deu a entender que a população é que joga lixo na rua Não tem criatividade É, não tem criatividade Mas sabe o que acontece? Muitos lugares na cidade de Manaus Precisam de lixeiras desses Gostam daqui, por quê? Porque eles botam lixo na rua Não, dá chuva Dá o temporal, a chuva vai pra dentro do garapé O lixo vai pra dentro do garapé junto com a água Então não é a população que joga A população não tende a condicionar o seu lixo A população não tende a colocar o lixo de maneira adequada Por quê? Porque aí o coletor passa a determinada hora E o cidadão vai sair pra trabalhar Bota o lixinho dele aqui Então assim Deu a entender O prefeito de Manaus deu a entender Que a população é que joga o lixo Mas não é não Parte da população não joga lixo na rua Ela condiciona no cantinho do porte Assim E quando dá o temporal O que que acontece quando dá o temporal? O lixo O lixo vai pro garapé Por quê? Porque não tem A criatividade A ideia De construir Tem vários locais Que as pessoas pedem Essas lixeiras, sabe? Saída de becos Manaus é Manaus vive de becos e vielas Então Parabéns pela ideia de vocês Vocês são pessoas aqui Dessa comunidade humilde Mas que tem ideia Que estão contribuindo Pra cidade A contribuição de vocês É maior do que a da prefeitura Vocês estão contribuindo Mais do que a prefeitura de Manaus Porque vocês vivem aqui Em situação de risco E mesmo assim Estão limpando Deixa eu mostrar ali Eles estão limpando Fazendo a limpeza do mato Por quê? Pode ter uma cobra escondida Pra uma criança Ainda contribui com Com Muito bacana isso Muito legal Eles poderiam levar Eles poderiam levar a rua Até lá Mas lá Pra dar mais ocuposo Pra nós Quando eu quero construir Na minha casa Eu tenho que carregar A areia daqui Mas deixa eu te falar Uma coisa Deixa eu te falar Uma coisa Eles não conseguem Resolver um problema De boeira Eles vão fazer uma rua Cara Mas tem que fazer Mas a gente tem que cobrar Não, eu sei A gente cobra A gente cobra Tu não está errado não Mas o que eu estou dizendo Pra ti Eles não têm Vai fazer mais reportagens Várias reportagens Aqui pra mostrar Não, hoje eu vou levar Pra prefeitura de Manaus Isso Quem tem que fazer Não é reportagem A prefeitura Mas a gente tem que cobrar mais Se não cobrar mais A gente também É, nós vamos Nós vamos levar Nós temos autoridade De todo dia Cobrar isso na Câmara Esse aqui Que mora aqui É esse rapaz aqui Aí aqui Tá esse barrancão também Quando o cara Vê que escove Aqui Tem que fazer um Tem que fazer aqui Um Um Baldame Alguma coisa Porque a prefeitura Tem como fazer isso aqui Porque esse aqui É a parte da rua também É Deixa eu Deixa eu Deixa eu terminar aqui Ó, vou terminar aqui Essa live Que a gente tá fazendo aqui E Vocês já acompanharam Mais ou menos As indicações É que ele não tem Ele não tem um representante aqui Aqui Mas ele Mas ele Mas ele é representante daqui Porque Tem várias casas Como eu mostrei pra vocês Várias casas aqui Dessa comunidade De risco E É necessária A atuação da prefeitura Aqui nesse local Muito necessário É importante A prefeitura Saber Que essas famílias Estão passando aqui Eu vou levar Vou levar isso lá Pro plenário da Câmara Vamos fazer requerimento Pedido Viu Meu amigo Pra prefeitura de Manaus Se não vieram Nós vamos denunciar Vamos denunciar isso No Ministério Público Né Que é a nossa função Nossa função é essa Denunciar isso no Ministério Público Tá bem gente Boa tarde Vamos continuar aqui Só vou terminar aqui a live Pra que a gente possa continuar Nossa situação aqui Meu filho Ele é especial Ele tá com 25 anos Até hoje não consigo aposentar ele E ele tem tudo O laudo e tudo Isso é uma deficiência também Da ciência social Da prefeitura Tá mas nós vamos encaminhar Nós vamos encaminhar também Essas demandas E cobrar da prefeitura Essa atuação 25 anos Um abraço Hoje não consegui Autista é? É autista Ele é doente Vamos levar Não não Ele é Ele é Ele é especial É aquela doença Que é a deficiência Como que é? Ele tem laudo? Tem Nós vamos levar Vamos encaminhar ele Para um local Para uma instituição Que possa Atendê-lo É a nossa função também A gente encontra muito Mas muito A demanda A demanda Tá crescendo muito Com relação a isso E a prefeitura Não tem política pública Pra isso tá? Política pública E eu pedi Já pedi na Câmara Fiz uma Uma cobrança Para a prefeitura de Manaus Para a criação Da secretaria da pessoa Com deficiência Tem várias cidades De Manaus No Brasil Perdão Que tem Secretaria da pessoa Com deficiência Cidades menores Com menos recursos Do que Manaus É muita pessoa Que nem precisa E esse aqui Precisa Vamos lá Vou terminar a live aqui Você acompanhou aqui E já vou Já vou Vou continuar aqui Com os moradores Aqui da Da área Tá bom então Obrigado 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 Obrigado.